É hoje! Atletique e Atlético Mineiro se enfrentam pela quarta rodada do Campeonato Mineiro, às 21h, no Estádio Joaquim Portugal, em São João del Rey. Sem tempo para lamentar a derrota por 2x0 para o Cruzeiro, no clássico disputado no último sábado, dia 3, na Arena MRV, o Alvinegro buscará na reabilitação como visitante. Com três pontos conquistados, a equipe ocupa a segunda colocação do Grupo B, com três pontos a menos que o líder, Vila Nova. Para o duelo com os comandados de Rodrigo Santana, Escolari não poderá contar com o zagueiro Maurício Lemos e com o meia Matias Aratio. Ambos deixarão o campo contra a Raposa com problemas musculares e estão fora de combate por tempo indeterminado. Edenilson, com desconforto muscular, também não viaja. Por opção de Escolari, os atacantes Allan Kardec e Vargas também não foram relacionados. A partida terá transmissão ao vivo do Premier. A provável escalação do Atlético deve ser com Emerson, Mariano, Igor Rabelo, Gemerson e Guilherme Arana, Otávio Edenilson, Igor Gomes e Gustavo Scarpa, Paulinho e Ruki. Do outro lado, o que tomou a mídia foi a declaração do prefeito de São João Del Rey, que voltou a provocar o Galo, assim como fez no Campeonato Mineiro de 2023. O time do Galo não vale nada. O Atlético vai passar um zero, porque o Galo hoje dá vergonha de Minas. O Cruzeiro anunciou a contratação do volante José Cifuentes, de 24 anos. Ele chega por empréstimo até o fim de 2024, vindo do Rangers, da Escócia. O clube mineiro terá direito à compra do jogador ao fim do empréstimo, com uma fixação do valor da compra. Cifuentes chega para ser uma opção no meio de campo do Cruzeiro, mas também exercer a função de lateral. Ele vinha buscando um novo espaço, após não ter oportunidade no Rangers, ao fim de 2023. Neste começo de 2024, sequer foi relacionado para jogos. O time escocês vai ajudar no pagamento dos salários do jogador. Cifuentes fez sucesso com o Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos, e chegou a enfrentar Nicolás Narcamon e Lucas Romero na final da Conca Champions do ano passado. Cifuentes disputou o Mundial do Catar em 2022 e o início das eliminatórias para a Copa de 2026. De volta a competições continentais, a Raposa está de olho na Sul-Americana, já que a Conebol anunciou que o sorteio da fase de grupos da competição será no dia 18 de março. Seis brasileiros estão na disputa, Atlético Paranaense, Corinthians, Cruzeiro, Cuiabá, Fortaleza e Internacional. A fase de grupos está prevista para ser disputada entre 3 de abril e 29 de maio.